Seja bem-vindos a mais um vídeo da série de como fazer um projeto no SketchUp E na vídeo aula de hoje, nós vamos aprender sobre camadas E sim, no SketchUp também tem camadas assim como no AutoCAD Então você consegue configurar a espessura, a escala e a cor delas assim como no AutoCAD Então, para criar uma camada, você vem aqui nessa barra lateral e clica em etiquetas Clica no símbolo do mais e você pode adicionar uma etiqueta É só digitar o nome e dar um Enter Depois de criar a camada, o que você vai fazer? Você vai selecionar os objetos da sua cena e colocar nessas camadas específicas Então basta selecionar elas e aqui clica e seleciona a camada que você quer especificar para esse objeto Se isso não estiver aparecendo, você vai ter que vir em visualizar, barra de ferramentas e selecionar etiquetas Após inserir seu arquivo no layout, então podemos fazer algumas configurações Aqui na planta baixa, por exemplo, existem elementos que estão sendo cortados pelo plano da seção E elementos que estão em vista Os elementos que estão sendo cortados, eles apresentam uma certa espessura que vocês podem mudar aqui Então nessa barra lateral, seleciona o arquivo Clique em modelo do SketchUp E aqui em escala da linha, você pode alterar a escala da linha do corte Olha só, mudei para 80 e ele ficou mais grosso Dessa forma, todos os objetos que estão sendo cortados vão ficar com essa espessura de linha Então você pode especificar uma espessura geral Você pode escolher também a escala da linha Então, por exemplo, isso vai mudar para linhas tracejadas Tá vendo essa linha aqui da escada? Então, quando eu seleciono um aqui Ele muda a escala Três vezes, aumenta o tamanho do traço E assim por diante Então aqui eu posso selecionar A escala dessa linha Aqui na mesma janela do modelo do SketchUp Você tem a aba etiquetas Basta você clicar nessa setinha preta Que vai abrir aqui para você Você pode selecionar Camada de forma individual E configurar de forma individual Por exemplo Aqui no piso Na camada piso Eu vou clicar aqui duas vezes em pré-determinado Aqui eu posso escolher O tipo de linha A cor A espessura E a escala Aqui eu posso então selecionar Tracejado Enfim, vários outros tipos de linha Vamos colocar aqui tracejado Vamos escolher uma cor aqui Pronto Vamos escolher uma escala também E vamos dar um OK Olha só Mudei a configuração No meu piso Aqui não foi mudado Porque eu não selecionei Eu não coloquei esse piso Na camada certa Só mudou aqui Porque aqui já está configurado Corretamente Pessoal Se você achar Que o seu arquivo Está com baixa qualidade Não se preocupe Vem aqui em arquivo Configurar documento Papel Aqui tem a resolução da tela E a resolução de saída Em resolução de saída Coloque alta Em resolução de tela Deixe média O seu arquivo Ele vai ter Uma resolução baixa Quando você estiver mexendo Aqui na tela Porque isso Deixa o seu sketch Mais leve O seu layout No caso E quando você exportar o pdf Ele vai sair Com alta qualidade A gente sabe Que no sketchup Quando você coloca uma porta E você vai fazer O corte dela Ou a planta baixa Então ela aparece Fechada E na verdade A gente sabe Que a representação Correta É a porta Aparecer então Com a folha aberta E aquele arco Com o meu template Você já tem uma porta Configurada Então no 3D Ele aparece dessa forma Mas quando você Clica em planta baixa Olha só Ela aparece então Dessa forma Além disso Além disso você conta Com várias outras opções De blocos de porta Por exemplo Esse aqui E são blocos de porta Dinâmicos Isso significa Que você pode Editar a espessura E o tamanho delas Clica no botão direito Componentes dinâmicos Opções de componentes Então pode colocar 15 centímetros E 150 Ele atualiza automaticamente Só que isso é uma representação De porta 2D Que tem aqui Aparecer na planta baixa Então você seleciona aqui Oculto no 3D Dessa forma Ele vai desaparecer Do 3D E vai aparecer Apenas na planta baixa Olha só Quando eu clico em planta baixa E ela aparece aqui Quando eu clico no 3D Ela some Além disso Eu tenho meus blocos de De degrau aqui Onde eu posso fazer A minha escada São blocos dinâmicos Então eu posso colocar A espessura E a largura Que eu quero No caso Comprimento e a largura E fazendo cópias Não, peraí Copiar Aqui Vou colocar 5X Vai copiar 5 vezes Assim eu posso fazer A minha escada E aqui Então eu coloco Oculto no 3D E funciona Exatamente como a porta Some do 3D E aparece na planta baixa E se eu quiser Que ela aparece tracejada Eu clico Seleciono aqui E seleciono o tracejado Ele vai aparecer dessa forma A porta aqui está em cima Deixa eu tirar aqui Para vocês visualizarem melhor Então assim eu posso configurar Os elementos de escada Que estão na vista do corte Que estão na vista do corte E que estão acima do corte Opa Selecionei errado E lá no layout Eu ainda posso acrescentar Mais algumas informações Como por exemplo A linha Da escada Eu posso também colocar Os números dos agraus E em relação ao telhado Eu tenho blocos 3D dinâmicos Onde Olha só Essa estrutura aqui Eu posso Com o comando scale Aumentar ela E vocês podem perceber Que eles preenchem automaticamente Não fica deformado Preenchendo todo o espaço Da mesma forma Eu tenho esse bloco de Teça Onde eu posso aumentar E ele vai manter a proporção Da inclinação Do telhado Opa Quando não tem opções Você vai usar o comando scale Ok Olha só Ele aumenta O tamanho E mantém a proporção Da inclinação Do telhado Eu também tenho telhas dinâmicas Olha só Aí você vai e faz a modelagem De forma simples Aqui no telhado Então quando você clica em corte Ele já aparece automaticamente Se quebra